Você sabe a diferença entre analgésico, anti-inflamatório e antibiótico? Eu sou o Dr. Carlos Roberto Babá, da clínica Dr. Hong Jin Pai, Centro de Dor de São Paulo. Estou aqui para mais um vídeo do nosso novo canal. A palavra analgésico quer dizer sem dor. Os analgésicos são medicamentos com o objetivo de tirar a dor, como a de piruna e paracetamol. Existem os analgésicos fortes como a morfina, o oxcodona e o tramadol. São usados principalmente em ambiente hospitalar, para controlar a dor depois de uma cirurgia, ou a dor do câncer, ou também em emergências de queimados ou acidentados. Essas tiram até mesmo a dor natural, isto é, se dermos um beliscão em alguém que tomou morfina, ele sentirá menos dor do que se estivesse sem o medicamento. Existem também os analgésicos fracos, como a codeína, a de piruna e o paracetamol. Esses só funcionam para dores moderadas ou leves, como dores de cabeça, pedra no rim, luxações e contusões. Porém, nenhuma dessas drogas é anti-inflamatória. Os anti-inflamatórios, por sua vez, são medicamentos utilizados para reduzir o inchaço e a dor, que aparece geralmente quando temos um órgão inflamado. Na inflamação da garganta, por exemplo, o inchaço não é visto, mas pode ser percebido pela alteração da voz, que fica mais grave ou até some. Porém, a dor é o que mais incomoda. Para esses casos, normalmente, utilizamos os anti-inflamatórios do tipo da aspirina. A aspirina e seus parentes, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, etc. Geralmente são chamados de analgésicos e anti-inflamatórios, mas não são analgésicos verdadeiros, pois ela só diminui a dor de uma região que estava inflamada. Também pode tirar alguns tipos de dor de cabeça ou dor de dente. Por quê? Muitas vezes são causadas por inflamação também. Os anti-inflamatórios não combatem infecções. Já os antibióticos não são anti-inflamatórios, nem analgésicos, pelo menos não diretamente. São remédios com o objetivo específico de impedir o crescimento de bactérias em nosso organismo. Existem muitos tipos diferentes, pois existem muitos tipos de bactérias diferentes. Geralmente, quando temos uma inflamação de garganta, ela pode ser por uma infecção por bactérias. Por isso, além de tomarmos anti-inflamatório, precisarmos, às vezes, tomar antibiótico para conter a infecção. Mas os antibióticos não podem ser tomados sem um diagnóstico médico, pois se tomarmos um antibiótico errado, a infecção pode ficar muito pior e ainda dificultar a ação do antibiótico certo. O vídeo de hoje encerra por aqui. Fique atento a novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe sugestões de outros temas. Até a próxima!